No começo era só o seu capricho Pra não dar em nada era apenas sexo O sexo foi deixando assim seu amor dentro de mim E esse nosso começo ficou sem fim Me desculpa se eu tento insistir Se é tão insuportável ver Que eu te amo, te amo, te amo Eu sei que é meio antigo, mas te amo Desculpa se te amo Se só nos conhecemos Há dois meses um pouco mais Desculpa se não falo baixo Não sei dizer tão quieto O tanto que eu te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando te olho eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração dói tanto Quando eu te falo tão emocionado Que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Oi, como vai? Pergunta estúpida Já tá na cara Amor que eu sinto por você Falo um pouco Falo um pouco Fico estranho Desatento Quero vento Quero vento Quero o fogo Desculpa se te amo Se só nos conhecemos Há dois meses um pouco mais Desculpa se não falo baixo Desculpa se não falo baixo Não sei dizer tão quieto O tanto que eu te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando te olho eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração dói tanto Quando eu te falo tão emocionado Estou apaixonado Eu estou apaixonado Gente, eu tô apaixonado Muito obrigada Eu estou apaixonado Eu estou apaixonando Antes de ver Eu estou apaixonado Eu estamos apaixonados Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado George Eu estou apaixonado